Uma última informação agora, um casal foi preso, acusado de tráfico de drogas. Vamos ao vivo com o Vinícius Mecenas. Qual a quantidade de droga tinha com essa dupla, Vinícius? Boa noite. Olá novamente, Mariana. Várias drogas, Mariana. Mas a notícia boa é que esse casal já foi preso. Isso aí aconteceu ontem, lá no bairro América, aqui em Aracaju. Como foi que a polícia chegou até esse casal? Através de uma denúncia, a polícia recebeu esse comunicado de que um homem estaria traficando drogas de forma ilícita, lá no bairro América. Então, a polícia foi até a localidade onde o denunciante comunicou. Chegando lá, um homem acabou tentando evadir-se do local, porque viu a polícia aí se aproximando. Então, rapidamente a polícia agiu e prendeu esse homem em flagrante dentro da residência, porque ele estava com 32 tabletes de maconha, sacola com cocaína, cápsulas para adicionar as drogas e também três balanças de precisão. Logo em seguida, a polícia encaminhou esse rapaz e também uma mulher que estava juntamente com esse homem e foram direcionados para a central de flagrantes, onde todas as medidas cabíveis serão tomadas. Mariana, é importante a gente falar aqui que a denúncia foi um ponto crucial para que a polícia elucidasse esse caso, viu? Muito obrigada pelas informações, Vinícius.